Oi, sexta! Oi, gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre favoritos do mês. Favoritos do mês? É. Favoritos do momento. Pode ser assim? Tá. Foi difícil hoje porque eu tinha várias ideias e depois eu achava que não eram as ideias que eu tinha que falar o vídeo e foi complicado. Foi complicado, viu? Porque eu tenho tanta coisa pra mostrar, mas às vezes eu tenho coisa pra mostrar que vocês vão falar assim, Ah, mas... Poxa, sabe? Eu não sei o que vocês vão falar, na verdade. Eu não tenho como prever isso. Mas pra eu não ficar repetitiva, sabe? Então eu resolvi, separei cinco coisas que eu estou viciada no momento. Que é viciada não. Que eu estou amando muito. Teve coisa que me surpreendeu. E tem coisas que vocês amam. Quer dizer, eu acho. Para de palhaçada e vamos lá começar. Gente, assim, eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada por isso. Então eu vou começar pelos cosméticos, tá? Não é cosméticos. É pela... É, cosméticos. Sabe essa marca NIDS? Essa marca NIDS é da Droga High. Eu não sabia. É uma marca deles, própria deles, NIDS. Daí o cara me falou assim... Eu falei, ah, eu quero um hidratante. Pô, mas o aquele... Como é o nome daquele? Ah, tem um lá que é super caro. Que é super caro. É caríssimo. É cento e poucos reais. Até duzentos. Esqueci o nome dele. Tá? Que ele é bem caro. Caro mesmo. Daí ele pegou e falou assim... Ah, é aquele... É cetafil. Cetafil. É muito caro. Eu trouxe... Quando eu viajei, eu trouxe um pote. Só que eu sou aquelas pessoas que gostam de colocar bastante creme. Então eu me entupia de creme e o creme acabou logo. E era um pote enorme. Tá escuro a impressão minha, gente? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas tá bom. E aí ele falou assim... Olha, esse daqui é bom. Pode ter certeza. Ele tá dizendo assim que é creme de ureia. 10%. E tem vitamina E. Óleos de semente de manga e amêndoa. Eu acho que quando tem óleo de semente de alguma fruta. Sabe? De alguma fruta. Amêndoa é fruta? Não. Grãos, né? E algum grão, alguma fruta. Eu amo. Porque eu amo qualquer óleo na face da terra que tenha semente de uva. Por que, Sueli? Porque quando eu fiquei grávida em 2007... Em 2006, eu queira. É, em 2006. E ela nasceu em 2007, né? E a dermatologista, uma dermatologista que eu fui lá em São Paulo, não era nem aquelas dermatologias de carérima, gente. Não era. Não era. Era dermatologista do plano de saúde que eu tinha. Eu fui nela, ela me passou manipulado. Óleo de semente de uva com mais algumas coisas. Gente, era barato. Era manipulado. Eu passava no meu seio, na minha barriga inteira, na minha lateral inteira. E ele não me deixou... Claro que pode ser a pele. Claro, eu tô falando isso. Mas se você se cuidar, é melhor. Então, eu passava muito aquele creme no peito, na barriga, na lateral. E não me deu nenhuma estria. Nenhuma. Nenhuma. Zero estria. Claro que pode ser a pele. Eu sei. Né? Não vai dizer... Mas se vocês falarem com a dermatologista de vocês, talvez elas digam assim... Não, realmente, óleo de semente de uva é muito bom. E tem a cauda ali, que eu sempre falo pra vocês. Tá até aqui em cima. Pera aí. O óleo... Ai, não dá pra eu pegar. É que ele é tudo feito da uva. Tudo feito da uva. Eu já falei com vocês. Tem até vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, vocês deixem aqui no comentário. Tá? Porque eu tô até querendo ir lá essa semana pra comprar algumas coisas. E eu amei esse creme. Não é caro. Não é caro, gente. Experimentem. Needs. Da Needs. Né? Que é a marca da Droga Raia, que eu também não sabia. Gente, eu tô achando muito escuro esse vídeo. Deixa eu ver se melhorou. Aqui melhorou. Mas aí vocês vão ver a bagunça toda ali atrás. Mas não é assim mesmo, né? A vida é assim, né? E aí, eu comprei. Ele hidrata muito. Ele hidrata muito. O cheiro é bom. Não é cheiro fedegoso. Fedegoso. É verdade. Meu irmão, velho. E a hidratação tá dizendo aqui que é 24 horas. Falou a pele seca e áspera. Eu gosto muito, 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 muito. Eu super recomendo e não é caro. Eu acho que é R$29, tá? Segundo cosmético, que eu não estou vivendo sem mais. Que eu já ouvi falar de todos os lugares que vocês imaginarem. Que é o Bepantol Baby. Não é o Bepantol Derma. Nada. Porque eu comprei o Derma. É... Nada demais. E esse daqui hidrata horrores. Tá, gente? Esse Baby eu comprei o Piquititico. Porque eu acho melhor pra botar na bolsa, pra levar pros lugares. E eu sou a... Não é louco. Eu não vou falar mais isso. Eu não quero mais essas palavras filhas aqui no canal. Eu sou a pessoa que ama hidratação. Em todos os lugares do corpo. Então, esse daqui eu ponho na boca. Acordo com a boca assim. Cheia. Parece que eu comi frango. Aí o Marco fala. Que é isso, meu Deus do céu. Meu marido. Mas é por isso. Porque eu passo isso aqui e a minha boca é super hidratada. Vocês que não me conhecem pessoalmente. Eu tenho um beiço. Ó. Não sei se dá pra ver. Eu tenho um beiço gigante. Aí tem gente que acha que eu passei lápis por fora da boca. Tem outras que pensam que eu fiz Botox. Não, gente. Não, galerinha. O beiço é grande porque o meu avô era negro. Então, minha filha. O beiço aqui, ó. É gigante. O meu irmão, inclusive. Vou contar pra vocês essa história. Não vou contar. É uma coisa muito íntima. Não devia contar. Mas o meu irmão. Que tá no céu. Virou estrela. Ele me chamava de beiçola. E aí chegava os gatinhos lá em casa. Assim. Suelen tá aí. Suelen tá aí. Ele. Beiçola. Beiço. Gente, eu chorava. Eu chorava. Não entendia que a Kylie Jenner ia tá aí, né? Pra nos ajudar com os beiços grandes. Né? Eu não entendia isso. Mas, gente. Sério. Real. Oficial. Eu odiava. Mas tá bom. Agora eu amo. Beição. E tá ótimo. Isso. Comprei o Bepantol. O Bepantol eu passo aqui. Passo na mão. E passo na boca. E às vezes, se tiver... Porque eu passo ácido. Assim. Forever, né? Pra sempre. Eu passo ácido. A menina que eu depilo. A Ju. Beijo, Ju. Até falou pra mim. Suelen, não dá mais pra fazer bolsa, né? Gente, eu tiro na pinça. Só pra vocês terem ideia. Quero comprar uma molinha. Depois que eu comprar, eu mostro aqui. Que ela falou que tira, assim, ó. Com a molinha. Mas então. Gente, eu não consigo focar numa coisa. Não consigo terminar esse vídeo. Tá. Esse é o segundo item. O terceiro item que eu estou amando. É tudo aleatório, tá? Eu tô viciada esse mês. É os favoritos do mês, na verdade. É o meu carregador portátil. Obrigada, senhor, por ter inventado isso. Gente, já mostrei, né? No outro vídeo que ele vem assim. Com o negocinho. E vem com o saquinho que eu ponho aqui dentro. E coloco na bolsa. Eu posso andar com o Waze ligado pro resto da minha vida. Ó que exagero. Posso deixar o Waze forever ligado. Que ele... Depois eu tenho o meu carregador. Aí eu até falo pro meu marido, assim. Ele liga o Waze aí, não sei o que. Eu digo, ah não, vai gastar minha bateria. Aí ele, você não comprou o carregador? Eu falei, é mesmo. Me esquecer. E é isso. Tô amando o meu carregador. Eu devia ter comprado você antes. Eu te amo, carregador. Obrigada. Foi ótimo esse na minha vida. Terceiro... Quarto item. Terceiro. Eu não sei contar, não. Eu sou a minha loira, né, gente? Quarto item que eu estou amando, que eu... Tipo, todas as roupas que eu ponho, eu coloco esse acessório, que é a minha gargantilha. Lembra? Rígida. Eu... Vocês me seguem no Snapchat, gente. Vai lá no Snapchat, porque é cada baboseira. Eu simplesmente fui pra São Paulo com este colar. Coloquei uma gola alta. E quando eu fui tirar a gola alta, eu esqueci que eu estava com este colar. E eu fiz assim, treque. Quebrou. Gente, o cara... Um pontinho de solda da vida. Daquele... Deu aquele, cobrou 20 conto. Esse é o Rio de Janeiro, tá, Brasil? Esse é o Rio de Janeiro. Obrigada, Rio de Janeiro. Tá? E aí, eu peguei... Fui lá consertar, porque eu falei... Não, é o meu colar de prata, que eu achei. Lembra dele, né, gente? Foi na Prata e Prata, lá no Barra Shopping. Tá? Quinto item que eu estou louca. Mas louca já faz muitos meses. E ele não sai do meu favoritos. Eu não paro de usar. Eu não sei mais o que fazer com meus outros sapatos. Que é o Superstar Branco da Adidas. Gente, me desculpem. No meu vídeo de tênis, todo mundo me perguntou como eu comprei, onde eu comprei. O grande... Olha, eu não sei o que a Adidas faz. Eu não sei. Tá? Adidas. Eu sei que vocês não vão me escutar, porque eu não sou tão, assim, bombada na internet. Mas, Adidas, vocês estão perdendo dinheiro. Porque o tanto de gente... Eu não sei. Vocês fazem meia dúzia de tênis. Depois desaparece os tênis. Todo mundo quer comprar os tênis. Não acha tênis. Já teve duas amigas minhas de São Paulo. Que me pediram. Sueli, procurei pra mim, procurei pra mim. Eu fui procurar pra uma amiga minha. A outra também me pediu um. Só que ela não me pediu todo branco. Todo branco é impossível de achar, gente. Vocês têm que procurar em multimarcas, sabe? Loja de tênis que vende todas as marcas do tênis. Porque na Adidas, real, não tem. Tem 40... Do 42 pra cima. Tem. Sabe? É muito difícil. Lançou um modelo, ou você corre no site. Ou você corre na loja. Porque é impossível... Ai, caraca. Tá muito escuro. Não tá, gente? Ou não? É impressão minha. Enfim. É impossível de achar esse tênis. E eu amo ele. Eu uso em todo. Todo mundo... Tem um monte de gente que quer todo branco. Eu não. Eu amei esse de cobra atrás. Porque o todo branco, ele fica... É muito... Assim, todo branco, né? E eu amei esse que tem cobra atrás. Tá? Que tem piton atrás. E é o Superstar da Adidas. E eu comprei já faz muitos meses. Então... Tava doida pelo Stan Smith verde. Não consegui achar meu número. Entendeu? Porque é uma coisa assim que não... Não é... Gente, não é dinheiro jogado no lixo. É real. Tá? Comprem se vocês acharem. E lançou um modelo, ou você... Agora tem uns modelos que tá impossível de comprar. Poxa, teve um da Farm com Adidas que era 500 pau. Não dá, né? 400 e pouco. Não dá, gente. Pra mim, né? Por ano. Pra mim, não dá. Porque eu já tenho outros. Eu tenho muitos. Eu tenho outro preto e branco que eu uso muito. Então, são esses meus favoritos de... Da vida. Não, mas é favoritos de junho, vai. É os favoritos do momento. Tá? O tênis eu acho que vai ficar por muito, muito tempo ainda. Porque ele tem muitos meses. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei pra mim. Que ajuda muito na divulgação do canal. Tá, gente? Isso é muito importante pra mim. Tem amor no coração de vocês. Se inscrevam no canal. Pede pras amigas inscreverem. Quando abre o vídeo, tem assim, inscrever-se do lado. Tá? Comentem o que vocês querem que eu fale aqui. Porque eu falo mesmo, né? Tu sabe que aqui não tem enganação, não, né? E um grande beijo. Um bom final de semana. Tchau!